Música Reconciliação, vai desce bebê, não para não Tu é minha paixão, longe de mim assim não dá, não dá Então senta aqui pra melhorar Depois tô vindo sentando, não dá Reconciliação, vai desce bebê, não para não Tu é minha paixão, desce bebê, não para não Não dá no chão Marcação, marcação Não se esconde, vou te comer Vacu, vovacu, 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 vovacu Vem, vem, vamo nessa Marcação, marcação, marcação Mas de marcação Sai da frente, é o trem! Sai da frente, é o trem! Sai da frente, é o trem! Tô na esquina, para dar a dona esquina Estou dando as menina, estou dando as menina Sou MC, rouba a cena, esse é meu clima Antes de eu ir pro baile eu fico Para dar a dona esquina, para dar a dona esquina Para dar a dona esquina, antes de eu ir pro baile eu fico Para dar a dona esquina, para dar a dona esquina E sempre que a mente bate vai se pegar Lembrando, do patrão na sala eu te cato Enconciliação, vai desce bebê, não para não Tu é minha paixão, longe de mim assim não dá, não dá Então senta aqui pra melhorar Estou vindo, senta no bundão Enconciliação, vai desce bebê, não para não Ele tá colorim, pivete com o manto do mengão Dois de esquina, sobrancelha, semblante de criminoso Que me bota, bota, que fode gostoso Que me bota, bota, que fode gostoso Contabilizo o lucro que a minha prima fez no dia E hoje tem barinho pra putaria Fala, lança d'água pras bandida que pede Jack de maçã, esplanar que tá puxando Ô Luiz, 7K tá aí? Fala que ano, eu tô mentindo, menina Eu sou artista, focada e capacitada Tá capa de rosa, eu já sofri por amor Eu não sofro, mas agora eu sou anjo Pizarra no corpo do pai Pizarra no corpo do pai Do pai Só não pode despedir de nada, calma Joga só a bota e dá na direção Pizarra no corpo do pai Pizarra bichadão O prazer é certo, se grama, eu só lamento É só uma botada na novinha, uma botada 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 É só uma botada Tchau, tchau. Pode fazer barulho, de frente vou te pegar, de lado vou te sentir, de quatro vou colocar, vendo a fumaça subir e ela sempre não se cansa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.